Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite EJL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você já é inscrito aqui no canal, deixa aquela dedada gostosa no like Mas se você não é inscrito, se inscreve no canal porque é de graça Você não paga nada gente, é isso aí galera E hoje vamos assistir mais um vídeo bacana aqui neste canal Mas para assistir esse vídeo vamos fazer o seguinte Pegue sua panta laranja e o seu delicioso cookie da balduco Para assistir esse vídeo que está bacana pessoal Então é isso aí pessoal, vamos assistir o vídeo a partir de agora Então roda aí! Amigos do vídeo de hoje, vou falar da minha furadeira Bosch que eu comprei Furadeira Bosch profissional, furadeira de impacto USB 13RE, 650 watts, 3.150 RPM por minuto E o mandril dela de meia polegara, suporta a broca de até 13 milímetros Realmente muito bom, bacana essa furadeira aqui Dois anos de garantia Comprei ela no Magazine Luiza, no aplicativo do Magalu Ficou mais barato, o preço que eu comprei foi esse preço aí Vou mostrar para vocês nesta data Hoje, quando está saindo esse vídeo Quando você está vendo esse vídeo vai estar alto o preço, vai estar atualizado Peguei uma promoção por R$ 359 Preço bom, preço bom, bacana Ela é entregue pela loja Taki T-A-Q-I E ela chegou mais rápido Eu comprei também junto um kit de brocas E ainda não chegou É um kit que é vendido e entregue pela Magazine Luiza E esse aqui que é a furadeira É vendido pela Magazine Luiza e entregue pela Taki E chegou mais rápido, comprei na sexta E chegou na quarta-feira Vamos ver se até sexta chega o conjunto de brocas Aí vou mostrar aqui para vocês a furadeira Bom, essa aqui veio com a caixa de ferramentas Que eu optei Tem outra lá que era R$ 372 Ela vinha com as cinco brocas Mas não vinha com a caixa de ferramentas A caixa dela vinha com a caixa de papelão Aí não ia durar muito tempo Ia se rasgar fácil É muito frágil pelo peso dela Então, preferi logo vir com a caixa dela Que é melhor de carregar e guardar Manoel de instruções Bacana Molinho demais Aqui a punheteira O medidor de profundidade Aqui a chave do mandril Do jeito que eu gosto Grande E grossa É, tá bom E aqui a furadeira Olha só Pesadinha Aqui O bico aqui O mandril suporta até 13 milímetros de broca Vamos dar uma apertadinha aqui Cabo de 2 metros É um cabo grande E grosso Eu adoro quando é grande E grosso Ai, eu também Que demais Medidor de profundidade Agora vem assim De plástico Péssimo isso Vamos Colocar aqui A punheteira Que onda é essa, meu irmão? Encaixou Bonito E gostoso Esse medidor de profundidade Bom Tem que ser Do outro lado O certo Tem que ser assim Esse lado A canta fina Para a parede Primeira vez Que eu usei uma furadeira Eu tinha 9 anos Né Metia lá O pessoal lá Furando tudo Parede Porta Eu pegava lá A furadeira E furava Sabia apertar broca Media velocidade Era uma furadeira Bocho Também Robert Bosch Limitada Campinas Brasil Feito em Campinas Na cidade Do professor Marco Antenas Olha aí Professor Marco Antenas Da sua cidade Essa furadeira Aqui É feita aí Furar Metal Broca De 10 milímetros Tijolo Aqui Acho que é De 13 milímetros É isso Madeira O que? Aqui 25 milímetros Até De idade Alguma coisa Assim De broca Não sei Bem como é Fabricado Brasil Né 3 minutos De broca 3 mil 150 A repente Um minuto Vai de zero A 3.550 Voltagem Dera 220 50 50 60 3.1 Amperes Olha Que demais Aqui Vamos ver O que tem Mais de função Aqui Aqui Coloca aqui A chave Mando Aqui Para encaixar E não perder Vamos testar Ela aqui Galera Se está Pegando Legal Furadeira Bosta Foi até uma indicação Do amigo Paulinho Guilherme Lá de Rússia Ceará Manda um abraço Para ele Ia comprar Uma marca Black Deco Skill Ele só compra Logo Da Bosch Porque a Bosch Ela Realmente As engrenagens São de ferro Mesmo Aguenta resistência São poderosas Essas outras marcas Com o tempo Se desgasta Não aguenta Nem furar Muito parede Então Compre logo A Bosch Garantido Qualidade E aqui Tem Para selecionar Martelete E a função Furadeira Para furar Madeira Ferro Se for furar Parede Vai para cá No momento Se for furar Parede Selecione Isso aqui Tem saídas De ar Aqui Em cima Laterais Aqui também Vamos testar Gente Bem devagar Eu quero ver Relógio Vamos ver Bem devagar Eu queria aqui Uma rotação Calma Vamos inverter Aqui Ela sopra uma coisa Bem forte Só para um ar Forte Aqui Bacana Agora Só falta Só comprar As brocas Comprar Não Chegar As brocas Vamos ver Pode Pode ver Que até No indutor Ali Eu vejo As faisquinhas Ali Dos carvão Ali Pegando Indutor Isso é Normal Tá Gente Como ali É um Indutor Ali Que é Um Magnetismo E gera E gera Essa farisca Assim Aqui Voltar Voltar Para Opção Furadeira É É isso aí Voltou aqui O bico normal Funcionando Funcionando Legal Gostei Da furadeira E Posição Aqui Da punheteira Você pode mudar Vamos mudar Aqui Pode colocar Assim Ó Ficar de lado Aqui Pode colocar Assim Também Para furar Assim Segurando Ali Socando Ai Que delícia Também Ó Desse lado Aqui Vamos lá No caso Aqui Do medidor De profundidade Ele não gira Para lá Aí gira Aqui Aqui Pegou Aqui E furar Furar Na parede Madeira Olha Pegar A boa Isso aqui Parece Que estou Aqui Pilotando Uma moto Bom Demais Gente Gostei Da furadeira Vou tirar Aqui Da tomada Cheirinho De novo Ela sai Aqui E vamos Tirar Aqui A punheteira Para eu Guardar Lá Na caixa Uma coisa Que eu gostei Pessoal Foi o cabo Tem furadeiras Aí tem um cabo De o que Um metro Essa aqui Vem um cabo Longo Aqui Até em canto Você vai precisar Na extensão Para usar Pronto Fechado Aqui Na maleta Tem aqui Uma boa Pegada Bonita E gostosa De pegar Legal Você não sente Nem tanto peso Da furadeira E Muito boa Essa caixa Dela Aqui Viu Pessoal Bom Pessoal Antes do vídeo Eu abri a furadeira Para conferir Se está pegando Legal Se está funcionando Na hora que entregou Se não tivesse Deu E a transportadora Porque Aqui vem Um lacre Fechado Aqui É só Passar o Cilete Se esse lacre Tiver rompido Devolva Mas aqui Está fechado O lacre Porque Está novinha Novinha Folha Ó Pegada Gostosa Tem Linha da caixa Então Quando chegar As brocas Eu Mostro Aí As brocas Depois Mostra Eu fazendo Uns furos Aí Na furadeira Furando Aí gostoso Para vocês Então Então é isso Pessoal Furadeiras Aí Boas Aí Que indica Para vocês Aí Tem Skill Também Uma Boa Marca Que é A marca Segunda Linha Da Bosch E a Bosch A Bosch De que faz Foi 97 98 Skill Tem Também Uma Boa Também Que é Da Makita Makita É Uma Boa Marca Acho Que é A Melhor Marca De Ferramentas Makita Depois Tem Da The Watch Aquela Marca É Isso Mesmo Boa Demais Aquela Marca Amarelinha As Ferramentas Dela E A Bosch Posso dizer Tá Terceiro Segundo Assim Tá Pra Trás Não Marca Boa A Bosch Excelente Excelente Se não Bicar Entre As Três Melhores Aqui Tá Bosch Pode Comprar De olho Fechado Bosch É Bosch Pessoal Ótima Qualidade Aí Mostra Pra Vocês Quanto Tá Custando Hoje No Site Magazine Luiz Essa Furadeira Aqui O Preço Aqui Tá Um Ficando caro Meus Amigos Ficando caro As coisas A cada dia Então é isso aí Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Valeu E grande abraço É isso aí Meus amigos Este foi o vídeo De hoje Do canal Edson Leite EJL Se você Gostou do vídeo Dá aquela Detada Gostosa No like Mas se você Ainda não é inscrito Se inscreve No canal Porque é de graça Você não Paga nada Meus amigos Então é isso aí Pessoal Muito obrigado Um grande Abraço a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto